O ministro da Defesa, José Múcio, anunciou que irá viajar no próximo mês para a Suécia, a fim de negociar a compra de mais caças Gripen, caso a Suécia demonstre interesse na compra de pelo menos 4 KC390 da Embraer. A decisão do Brasil em aderir o Tomalá Dakar na compra de caças Gripen em troca do KC390 mostra que o governo brasileiro está mais preocupado em fazer acordos políticos do que em busca do melhor para o Brasil. Ao estabelecer esse tipo de relação de troca entre países, estamos abrindo um precedente perigoso, onde nossas decisões de investimento e comércio são influenciadas por interesses políticos e não por critérios técnicos e econômicos. Essa estratégia política também levanta questões sobre a transparência no processo da compra dos caças. Ao fazer esse tipo de acordo, será que há outros interesses ocultos envolvidos? Eu sou completamente a favor da compra de mais caças Gripen para fortalecer a nossa força aérea. O que eu sou contra esse negócio? Para me comprar de tu, tu tem que comprar de mim primeiro. E os critérios técnicos, como é que fica?